Fala aí galera de Sampa, diretamente aqui do Corcovado, filmando pra vocês a paisagem da cidade maravilhosa. Vemos a Serra dos Órgãos, Maracanã, Zona Norte do Rio de Janeiro, Bahia da Guanabara, Dedo de Deus. E uma das sete maravilhas do mundo moderno, nosso Cristo Redentor. Quem faz esse vídeo pra vocês é o seu guia no Rio de Janeiro, com a agência Somos Mateiros. Meu nome é Bruno Andrade, estou aguardando vocês aqui em breve pra visitar a cidade maravilhosa nesse verão que veio com tudo.